Olá, IPCA! Hoje é terça-feira, dia 11 de março de 2014. Estamos juntos há 583 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os Salmos 14, 53 e 16. Os Salmos 14 e 53 são praticamente idênticos, e é por isso que estamos lendo três Salmos no dia de hoje. E eu vou começar pelo 14, que provavelmente foi o primeiro deles a ser escrito, e vou explicá-lo para depois entender com você os 53. É um Salmo de Davi, onde Davi constata que não há na terra pessoas interessadas em obedecer a lei de Deus. E essa desobediência clara, essa rebeldia, esse desrespeito se mostra em duas frentes. Primeiro, contra a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Nos versos 1 a 3, Davi mostra que os ímpios corrompem-se praticando abominação, que eles não entendem, não buscam a Deus, que ninguém está interessado em fazer isso. E esse relato de Davi vai ser utilizado pelo apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 3, inclusive para descrever a queda da raça humana, a depravação total do homem, para chegar àquela conclusão que nos é muito conhecida. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Davi está falando aqui do ímpio. E esse ímpio despreza a lei de Deus, mas despreza também, na segunda parte do Salmo, o povo de Deus. Então ele tenta devorar o povo como quem come pão. Só que esse ímpio vai receber o troco de Deus. Ele vai ser tomado de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. E essa salvação, então, que Deus vai dar para o justo, virá a partir de Sião. O povo de Israel tem a sua capital, tem o seu local de adoração, e a partir dali Deus vai se manifestar em benefício do seu povo. O Salmo 14, então, é simples de ser entendido. O Salmo de Davi, onde o ímpio despreza a lei de Deus e despreza o povo de Deus, mas Deus socorre o seu povo, e isso a partir de Jerusalém. Um Salmo que foi usado, nas suas palavras iniciais, por Paulo, lá no capítulo 3 de Romanos. Pronto, Salmo de Davi. Ao que tudo nos indica, esse Salmo foi utilizado mais tarde, por alguém que preservou a autoria de Davi no Salmo, no seu título, mas que colocou elementos diferentes aqui, especialmente no verso 5. A linguagem foi mudada um pouquinho, e os termos para Deus, que lá no Salmo 14 são usados o Senhor, Yavé, Jeová, agora são apresentados aqui outros nomes para Deus, especialmente Elohim, o Deus, o Criador de todas as coisas. O nome da aliança de Deus com o seu povo é menos usado, aliás, no Salmo 53 não é usado, e é preferido o nome do Deus que domina sobretudo, Elohim. E por quê? Aparentemente porque a ideia de que Deus cuida do seu povo, a partir de Jerusalém, e se vinga daqueles que desprezam o mandamento de Deus e tentam desprezar o povo de Deus, deve ter se verificado. O verso 5 do Salmo 53 diz que Deus dispersa os ossos daquele que sitia o povo de Israel. Agora imagine, o povo de Israel sitiado, e há o Salmo 14 dizendo, tem gente que não está nem aí para Deus, desrespeita a Deus, tem gente que tenta pegar o povo de Deus, mas Deus vai livrar o seu povo a partir de Jerusalém. Esse era o Salmo para ser lido quando o povo de Israel estivesse sitiado por algum inimigo. E, depois que a vitória tivesse sido dada, esse Salmo deveria celebrar exatamente isso, com Deus dispersando os ossos daquele que tentou sitiar Jerusalém e sitiar os israelitas. Isso faz muito sentido na história da composição do Salmo 53, e nos faz pensar que uma ocasião bastante propícia para esse Salmo seja o relato de 2 Reis 19, 35, quando Senaquerib está tentando sitiar Jerusalém, faz pouco caso de Deus, diz que Deus não vai conseguir livrar os israelitas, os judeus, nem Judá, das mãos dele, e no final das contas Deus faz grande livramento, matando 180 mil soldados assírios ali nas bordas da cidade. Isso explicaria, portanto, a repetição do Salmo 53 no livro dos Salmos. Em momentos diferentes, esses Salmos serviram para realidades diferentes, em particular no Salmo 53. É muito sugestivo também que o Salmo 53 seja circundado aqui por dois outros Salmos que falam disso. O Salmo 52 foi escrito quando Doeg entregou Davi para Saúl, dedurou Davi para Saúl tentando prejudicá-lo. Não foi bem sucedido. O Salmo 54 foi escrito quando os Ifeus tentaram prejudicar Davi, entregando-o para Saúl, mas não foram bem sucedidos. E aqui, então, o Salmo 53 foi escrito quando um insensato, Nabal em hebraico, igual Nabal lá de Samuel, quando um insensato tentou oprimir o povo de Deus, mas o resultado foi que ele teve seus ossos dispersos. A ideia, então, fica bem clara. Há gente que despreza a lei de Deus. Há gente que despreza e tenta atacar o povo de Deus. Mas Deus socorre o seu povo a partir de Jerusalém. A ideia do Salmo 14, muito própria para uma ocasião de sítio, contexto provável do Salmo 53, uma sugestão bastante atraente, o sítio de Jerusalém por Sennacherib e o grande livramento de Deus. Isso tudo é motivo para entendermos o deleite que podemos ter em Deus, a segurança, o prazer de ter alguém em quem confiar tão digno da nossa adoração, do nosso culto, da nossa confiança. E assim chegamos ao Salmo 16, escrito por Davi também, e um Salmo que fala do deleite de se servir ao Senhor. Davi confia em Deus, diz, eu não possuo outro bem. E ele tem prazer em Deus, naqueles que Deus salvou, os santos do Senhor, na certeza de que ele tem uma recompensa, uma herança linda que Deus vai lhe dar. E é por isso que ele vai se voltar para Deus e não vai procurar associações com aqueles que trocam o Senhor por outros deuses. Nos versos 1 a 6, portanto, do Salmo 16, Davi está falando do seu voto de servir a esse Deus, que é a sua alegria. E a partir do verso 7 até o verso 11, Davi está falando da recompensa que ele tem por servir a esse Deus. Diz o verso 7 que, durante a noite, o seu coração ensina que ele está sempre com Deus à sua presença, por isso o seu coração se alegra, e ele tem uma segurança própria do verdadeiro crente. Ele sabe que Deus não vai permitir que a sua alma permaneça na morte, que o seu santo veja a corrupção, mas que ele vai experimentar a vida, a vida eterna, perpetuamente, delícias e alegrias na presença do Senhor. Não é por acaso que essa segurança de Davi foi reconhecida pelos escritores do Novo Testamento como uma referência a Jesus. Tanto Pedro como Paulo reconheceram o cumprimento desse versículo na pessoa de Jesus, lá em Atos 2, 25 e 13, 35. E a ideia de que Cristo, de fato, confiou em Deus, teve o seu prazer, o seu deleite em Deus, obedeceu ao Senhor de maneira perfeita, e a consequência foi que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A certeza de que há gente em oposição a Deus no Salmo 14, mas que perversamente se rebela contra a lei de Deus e contra o povo, mas que esses serão punidos e o povo vai ser liberto, se mostra de maneira prática no Salmo 53, possivelmente por ocasião do cerco de Jerusalém por Sennacherib, ou um outro cerco qualquer. E a certeza de que Deus livra o crente é o assunto do deleite que Davi experimenta em Deus, expresso aqui no Salmo 16, e algo que se cumpriu de maneira perfeita no Filho Perfeito de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Resumindo isso pra você, você pode estar vendo muita maldade no mundo, você pode estar vendo muita perseguição a gente que quer fazer as coisas certas, mas Deus vai livrar você. Ele livrou o Filho dele, e Ele quer fazer o mesmo por você. Ainda que você enfrente muitas lutas como Davi enfrentou, você pode expressar a certeza que Davi expressou. Ainda que você tenha que morrer como Cristo morreu, você vai ver a ressurreição que Cristo viu. e então que isso seja o seu motivo de prazer, de alegria, de beleza de vida, de delícias perpetuamente na presença do Senhor. Que isso traga muita paz ao seu coração, enche o seu dia da verdadeira felicidade que só o Senhor pode dar, e que isso te fortaleça para os momentos em que você precisar enfrentar as suas lutas. Bom estudo pra você. Amanhã a gente se encontra aqui pra prosseguir. A gente se encontra lá, se Deus nos permitir. Até!